Vamos a isso, Vex parte 3. Tentativa, teria 3 ou 4, já não sei. Aperto 3. F Workshop Fui. Fui. E poder ir direto lá para a frente, começar a fazer esta bolida, a experimentar, a fazer a herói. Onde está? Está lá em baixo. Lá em baixo está. Como é que é? Vou lá abaixo? Vou. Eu vou aí começar a fazer cópias disto, isto tem, a gente tem que estar sempre a voltar a início. Portanto, sai-se uma picaxe de madeira. Pronto, vamos então tratar ali da saúde ao battle sign. O battle sign desaparecido, misterioso. Ora bem, agora... Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. A fazer mais meus picaques. Está bem, pronto. Agora, com todas as coisas, vou... Vou gravar isto. Já está. Back up. Vamos já à aventura. Olha, um creeper logo para começar. Agora, aperta. Vamos correr. Vamos correr que a vida tem... Tem piada é... É a pressa. É correr. Saltar passarinhas pelo ar. Ui. Leg. Creepers. Vamos a isso. A herói. Completamente a herói. Sem qualquer respeito por nada. Isso. Seguirá. Então, agora vou... Vou ali. Vamos apanhar aqui um bocado. Isto. Isto vai ser um bocado extremamente útil. Agora tenho... Calma Stone. Eu gosto de traçar isto nas calmas. Não me preocupa muito com as cenas. Pronto, vai-te. Gostei. Este. E a comidinha. Que é boa. Agora bem. Ora bem. A stone hole. Não. Vamos fazer umas... umas tochas. Ok. De ao certo jeito. Isto não é preciso. Isto também não é preciso. Está tudo em ordem. E agora... Aqui. Ajeitou-se. Ui. O que é que temos? Vou limpar o sarampo aquele animal. Vem cá animal. Adiós. Agora vou limpar o sarampo aquele animal. Que prazer. Pois. Duas cenas das... Isto dá cá a mito. Vamos comer um delicioso agulha de aranha. Para morrer? Não. E mais? O que é que podemos fazer mais? Doce de coisa agora. Anda para pegar estas... Estas... Estas árvores aqui todas. Ui. Que bom. Ui. E tal. Explosão. Escondida ali atrás. Escondida. E agora... Ah... Isto não é. Spawn Blaze. Spawn Blaze. Ah... Isto não é. Spawn Blaze. Spawn Blaze. Está bem. Apa? Está bem. Eu vou parar também. Ui... O que é que foi? Foi escoberta! Poxa... Têm que ter coidadinha, senão não vai ser bem. Ainda vou parar ali ao lado, ao banho, bem preciso. Muita coisa, muita coisa, isto é que é a coisa mais... Olha o Kiko todo este lado, para que monta-se em meu lado. Acho que é isto. Está aí, isso. Corro muito, corre muito. Não posso comer muito cheio de comida. Está bem. Ops. Calmamente, lentamente, vamos embora. Não vou para cima da lava, naturalmente. E não larga. Não descola, não descola. Não desliga, não desliga. Ah, já estou bom. Para lhe encher o ursinho de porrada. Escola doida. Não desliga. Skeletal motherfuckers. Estão destil? Como é que é? Control, control. Vamos a isso, vamos a isso. Vamos a isso. Festa. Vamos resíduo. Vamos lá, vamos ver... Vamos ver ROOOOT. Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.